Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN. Aqui é o professor Osmiranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia e a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, amigos e amigas, questão da OCP para o Tribunal de Contas do Estado do Pará, cargo assessor técnico da Procuradoria com o curso que aconteceu em 2012. De acordo com o CTN, no que se refere à moratória, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então, nós temos o quê? Uma questão do tipo positiva, temos que julgar essas assertivas e depois encontrar a alternativa correta. Fechado? Vamos lá. A moratória pode ser concedida em caráter geral pela União contra os tributos de competência dos Estados, do DF ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida aos tributos de natureza federal e obrigação de direito privado. Então, a União pode conceder moratória para todos os tributos, desde que haja uma contrapartida. Faz sentido. E é o que está previsto no artigo 152. A moratória somente pode ser concedida em caráter geral pela União contra tributos de competência dos Estados, do DF e dos Municípios, quando simultaneamente concedida contra os tributos de competência federal e as obrigações de direito privado. Perfeito. A assertiva 1. A moratória pode ser concedida em caráter individual por despacho de autoridade administrativa desde que autorizada por lei. Parece bastante razoável, né? E é o que está aqui, inciso 2, em caráter individual, por despacho de autoridade administrativa desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Perfeito. Podemos eliminar a letra A e a letra D de dado. 3. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que é expedir ou determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. É bem muito coerente. E é o que está previsto no parágrafo único do artigo 152. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que é expedir ou determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Perfeito. A assertiva 3 está correta. Podemos eliminar a letra C. E aí a gente teve mais uma questão que tem as quatro certas, né? É raro isso, mas acontece. Salvo disposição de lei contrária, moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado aquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Salvo disposição de lei contrária, moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado aquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Então, você tem aí os quatro corretos e o gabarito, a letra E de elefante. Espero que você tenha entendido e acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Lembrando a todos que o meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é o de trazer todos os dias do canal pelo menos uma questão de concurso, comentário e vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu, valeu, valeu!